Fala galera do Vem Morar Aqui, bom dia! São exatamente 6 horas da manhã do dia 8 de abril de 2023. Hoje é dia de Malhar o Judas, galera. É o sábado posterior a sexta-feira santa. A caminho do aeroporto de São Paulo pra pegar mais um passageiro. Mais um dia de trabalho. É gente, não para o negócio não. Amanhã chuvosa. Aí, vou parar um pouquinho o limpador de para-brisa pra vocês verem. Olha aí ó, amanhã chuvosa. Mas de pouquíssimo trânsito na estrada aqui, né? Tá muito bom de andar, tá certo? Eu já tô passando a rodovia Presidente Dutra. Chegando em Arujá, já estou em Arujá. É galera, parece que é difícil, mas não é difícil. Já dizia meu velho pai, a vida é dura pra quem é mole. Não é mole não, hein gente? Brincadeira, brincadeiras à parte. A vida não é fácil não. A vida é feita de luta mesmo, né? Eu saí de Taubaté em destino a Guarulhos. Galera, saí de Taubaté aproximadamente 4h30 da manhã. Passei num posto, abasteci, calibrei pneus. E agora a gente tá já nas proximidades de Arujá. Daqui a pouco Guarulhos, aeroporto. Aí vou dar uma esticada, levar o passageiro até São Paulo. Lá perto do Parque Boulevard Marques. E depois retorno pra casinha. Cidade do interior, do Vale do Paraíba, Taubaté. Fica aí galera, com essas imagens da madrugada então. Da rodovia Presidente de Dutra, BR-116, região de Arujá. Chegando já, né? Proximidade de Arujá. Tô próximo da Serrinha de Arujá, tá bom? Aqui do lado direito, antigamente, ficava a pedreira do Vicente Mateus. Que foi presidente do Corinthians, né? Lembra disso? Essa região aqui era uma região que ele tinha a pedreira. Onde ele explorava aí as pedras, obviamente, né? Então galera, isso aí a gente tá nas proximidades então da cidade de Arujá. Eu vou deixar vocês um pouquinho nessas imagens. Depois eu vou fazer uma pausa. Aí eu volto já com um dia mais claro pra ficar melhor pra vocês virem a paisagem, né? Que essas filmagens, elas propiciam pra gente. Beleza, galera? Então, sábado de Aleluia. Dia de malhar o Judas, pra quem malha o Judas. Pra quem não malha o Judas que nem eu. É um sábado, né? Mas lembrando aí que amanhã é domingo de ressurreição, tá galera? Se ontem foi a paixão de Cristo, pra aqueles que são católicos, protestantes aí. Amanhã é dia. Se ontem foi dia da morte, amanhã é dia da ressurreição do Nosso Senhor, né? Então, vocês tenham um sábado abençoado, um fim de semana abençoado. Fica aí com as imagens da chegada a Arujá, a Serrinha de Arujá. E daqui a pouco eu volto com mais imagens pra vocês aí. É galera, aí ó. Último pedágio da rodovia Presidente Dutra. Chegando já. Passando, né? Por Arujá. Agora a gente já está chegando a Guarulhos. Esse aqui é chamado de pedágio. 6,9 quilômetros. Opa. Siga em frente em BR-116, o rodovia Presidente Dutra. Aí ó. Chegando já perto de Guarulhos, tá galera? Já clareou bem o dia, né? É, deu um intervalo ali da parte mais escura ali. De um intervalinho de 10 minutos, tá? Tô vindo devagarzinho, tô com tempo. São 6 horas e 10 minutos. E o voo que eu vou pegar o passageiro chega às 7 da manhã. 7 e 20, cara. Tô muito cedo. Mas não tem problema. Eu prefiro estar adiantado assim, entendeu? Mas eu vou parar ali pra tomar um café também, né? Quebrar o jejum, né? Mas já, graças a Deus, já diminuiu bem a garoa. Estamos de boa aqui chegando em Guarulhos. Já está próximo de Cumbica. Já estamos próximo de Cumbica, perto do aeroporto, né? Antigamente falava aeroporto de Cumbica, né? Depois virou GRU, né? Cru, aeroporto de Guarulhos. É que Cumbica é uma região da... É um bairro, né? É um bairro, uma região de Guarulhos, né? Então, tanto faz você falar Cumbica como você falar Guarulhos. Dá na mesma, né? Então, estamos chegando aqui, galera. Já está mais seco aqui, né? Mas hoje está bom, sabe? Porque é sábado, que nem eu falei, sábado de aleluia, né, galera? Não tem caminhão quase. Está bem tranquilo a estrada. Só eu e esse golzinho aí andando praticamente na rodovia já uns 25 quilômetros mais ou menos. Eu passo o golzinho, o golzinho me passa e assim vai. Nós estamos devagarzinho, olha lá. Vou mostrar para vocês, olha ali, olha. Vagarzinho, gente, olha. 90 quilômetros por hora. Estamos com o tempo, né? Precisa ter correria, certo, gente? Semana passada aí eu vi um motorista aí falando que fez uma correria. Infelizmente sofreu um acidente grave. Ele não condicionou nada com ele, mas estragou o carro e machucou bem uma pessoa que estava andando na estrada. Não sei se é andarilho ou se é algum romeiro da fé, entendeu? É complicado. Então tem que andar devagar, porque se você andar correndo não dá tempo de você fazer muita coisa, não. Vi um cara falando... Esse pessoal que gosta de corrida, né? Falando que, cara, quando você está num Celta, por exemplo, um Celtinha, a emoção de você andar 120 quilômetros por hora é grande. Quando você sai do Celtinha, vai para um Jetta, você sentir a mesma emoção que você sentia 120 no Celtinha, você tem que andar 180 no Jetta. Daí quando você vai para uma BMW ou para uma Mercedes, dependendo do carro, da versão, né? Você tem que, para sentir a mesma emoção do Celta 120, você tem que andar 250 quilômetros por hora. Porque o carro tem tanta estabilidade, controle de tração, que ele passa segurança, né? Quem já não sentiu isso quando pega um carro mais novo e fala, nossa, não sente a velocidade. É isso aí. Só que tem uma coisa, o cara ainda falou o seguinte, ó, 250 quilômetros por hora, acima de 150 quilômetros por hora, se você bater, o efeito é muito mais devastador do que um Celta 120, tá? Então o cara não sente a velocidade, mas o estrago, se ele bater, é muito grande, né? Então fica aí a dica para quem está na estrada, no dia a dia, galera, vamos ter calma, porque não é brinquedo, não. Beleza? Falou, galera, eu volto daqui a pouco para mostrar para vocês a chegada no aeroporto de Guarulhos. Entra as pontas aí, vai ficando com as imagens de agora, daqui eu vou dar um break e depois já mostro chegando lá em Guarulhos. Valeu!